I have a dream My four little children One day live in a nation where they will love me judged by the color of their skin But by the content of their character I have a dream Chama na resposta e prova que é possível Que o vento ta vencendo forte eu vou subir no nível Gente me pede pesada, pende ou não Tô aqui pra vir bancar ninguém Fala que é uma fingir que sente Só porque agora eu tô vivendo bem Chuva de novo Guarano Bang Esse money não me segue Fara o sujeito pela dissente Tudo fake não se apegue Eu não ostento pra quebrar da vida Lembro dos que me desmerecia Que rico eu pague pra morrer Até que valeu essa correria Roxo lembra Kodem Trilho lembra Soutrem Você lembra de quem Fez isso acontecer sem tirar ninguém Ok Foi eu mesmo o meu bem Eu juntei minha game Rock, rock, man e man Poucos não me entendem Eu cansei de carro com treta eu vou de conversível Meu filho vai nascer patrão, padrão de vida incrível Chama na resposta e prova que é possível Que o vento ta vencendo forte eu vou subir no nível Eu cansei de carro com treta eu vou de conversível Meu filho vai nascer patrão, padrão de vida incrível Chama na resposta e prova que é possível Que o vento ta vencendo forte eu vou subir no nível É que eu não quero mais lembrar do que eu passei Eita que tempo difícil eu cansei Por isso que eu não li Você eu gasto demais, eu tô em paz Desfrutando de tudo como calmei Joga a bunda pra mim Quero esquecer do mundo e viver assim Sempre longe do fim, pera esses pipetim O futuro ta lá logo mas eu vou sumir We miss faith Não, faça se não for de coração Pega a visão Isso é conselho de irmão Não, mãe empilhando os placos de milhão Bota o romero na minha mão E pra elas eu que sou vilão Eu cansei de carro com treta eu vou de conversível Meu filho vai nascer patrão, padrão de vida incrível Chama na resposta e prova que é possível Que o vento ta vencendo forte eu vou subir no nível Eu cansei de carro com treta eu vou de conversível Meu filho vai nascer patrão, padrão de vida incrível Chama na resposta e prova que é possível Que o vento ta vencendo forte eu vou subir no nível Já é um homem da másica e supercial O bravo desgravo E nos fiamos Astens e Catolic Poderamos se unir a mão E ser o dos compras de um único espírito At last At last Obrigada, água amada Nós somos at last